O PIX é uma ferramenta nacional que conquistou consumidores pela facilidade e pela rapidez. Agora, essa tecnologia deve ganhar uma nova aplicação graças a uma lei aprovada aqui na LESC. A norma garante o acesso a meios de pagamento digitais, como o PIX, para quitar taxas e impostos cobrados pelo Estado, como o IPVA, por exemplo. A regra passa a valer a partir da segunda metade de maio deste ano. Legenda por Sônia Ruberti